E a Roma Park é a tradicionalíssima em toda a região, tem muita novidade pra você. Começamos com a linha Steel, pro seu trabalho, pro seu dia a dia, com preço legal e muitas novidades. Tem também pra você assistência técnica, Bosch e Skill. Se você tem algum equipamento e precisa de assistência técnica, traga aqui na Roma Park. Novidade, máquina de solda da Boxer. Além disso, é assistência técnica. Além dos produtos Bosch e Makita. Toda linha, completa e preços bem legais. Na facilidade ainda, na hora do seu pagamento, tá certo? Pra você, construtor, pra você na linha de construção, tem carriolas, betoneiras, venha conferir. Sem contar as ferramentas manuais que são incríveis. Só passa aqui na Roma Park, Marechal de Odoro, 1726 e também na Odorinho Perenha, 443. Passa aqui.